Eu só posso usar itens da cor azul hoje no Block Me Go Bad War Falar aqui no vídeo que é muito importante Obrigado pelo feedback, galera, usando somente itens verdes E agora tamo aqui pra usar só coisa azul Mano, pior que eu tenho bastante coisa azul, velho Vai dar pra gente, tipo, mano, diversificar pra caramba isso aqui Ó, começando com pluma Eu gosto muito desses passos pluma Então é ele que eu vou usar Cara, isso aqui pra mim é o azul, tá ligado? É o azul, o azul, tá azul o bagulho aqui, mano O bagulho é azul Pele de arma Pele de arma, basicamente, então a gente vai ter que vir aqui Não é pele de arma, é sabre de luz Mesma coisa também, galera, coração, né Não é azul, tipo, temos aqui cara fantasma Papel, não, papel não é azul Descendo aqui a gente tem onda de água Tem rachadura, tem luz Literalmente luz azul, tá ligado? Mano, eu vou usar, obviamente Que eu acho muito da hora Que é o cara de fantasma Que basicamente é um azul muito legal Os passos, né, já tamo equipado aqui com pluma Personalidade não efeito de seta Deixa eu ver que o efeito de seta relâmpago É, relâmpago é um azul, tá ligado? Tipo, esse aqui também Mas eu acho que o flecha de gelo é muito mais azul, tá ligado? É, eu acho que o flecha de gelo, galera, é um pouco mais azul do que a galerinha que tem aí Passos de equipei, né Personalidade não efeito de seta já Sabre de luz já O pet Mano, pet também Ambar é azul O furacão aqui, muito azul Basicamente é Ah, esse aqui é um verde, né, um verde de água É, cara, eu acho que eu vou usar nesse aqui o furacão, galera Vou usar o furacão, pet furacão Pele de arma, nada a ver, tipo, não tem muito o que a gente usar Ah, a nossa lã aqui Também não, porque, tipo, ah, sei lá, mas eu vou usar esse aqui Porque é azul também Então é isso, equipei tudo item azul aqui Vamos jogar Block Meagobed War só com cores azul Dá muito like nesse vídeo e comenta qual a próxima cor que vocês querem ver aqui, cara É, gente, tudo azul, galera Infelizmente, a cor do meu time é verde Mas, de resto, tá tudo azul, galera Sim, meus itens, meu passo, tudo, mano Olha isso aqui, velho Meu pet azul, meus passos azul Minha garra aqui, né Olha isso, cara de fantasma azul, tá ligado? Mano, tudo literalmente azul, pessoal Meu Deus do céu, que emoção Bom, deixa muito like nesse vídeo Pra ter mais, assim, né, esse tipo de vídeo Porque eu curto muito fazer Curti muito feedback Curtindo o apoiado, deixando o like e tudo mais Pra gente, mano, gravar, mano, vídeo de a cor de item Muito legal Ó, seguinte, pessoal Vamos que vamos Meu pet azul também Tudo azul Só o time, né Que a gente podia ter caído no time azul Mas, mano, seria muito perfeito, né, cara Aí não rola, aí não rola Tá, o amarelo aqui Já tá fazendo ponte Isso é perfeito pra gente Calma aí, vamos lá Boa Mata o maluco aí, amigão Mata o maluco aí Vamos aqui, vamos com o meu inscrito Pra jogar comigo Calma, a gente vem aqui Aqui, boa Quebrei Uou, Gigi Bro Tá, vamos lá E aí, galerinha Eu tô tudo azul, mano Não sei se vocês se incomodam com isso Mas é isso aí, par Pode vir aqui GGzinho Maluco ali pra pôr minha kill Mas é nóis, mano Tamo juntar Tá, ok Tem um amarelo ali, moscandinho Não, 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 não Filha da mãe, velho Pra que fazer isso? Calma Não, não Que maluco chato Tá, vamos pro vermelho então, velho Let's go Pra pro vermelho Eu não vou ter bloco pra ir no vermelho Então o que eu vou fazer Vou ter que comprar blocozinho Pera aí Vamos aqui, vamos Go, 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 go Cara, aquele cara do amarelo Correu muito filha da mãe, velho Que bicho chato Tá Deixa eu vir aqui Ah, não tem a madeira Tem stone Putz, tá, pera aí Vem aqui Boa Ok Vamos quebrar então Falou, galerinha Valeu Tchau, tchau Quebrei duas camas já do jogo GG Esse cara lagadaço aqui Falou, amigão Opa Beleza, mano Fortinho, hein Tem umas runas, aparentemente Mas nada que vai tancar, né Não adianta Não adianta Não chora Não adianta chorar, cara Também não adianta chorar Porque não vai ganhar Não dá pra ganhar Que é só item azul E, galera Se você tem vontade de ter G-Cube, cara Não tem condição de comprar Ou não quer gastar dinheiro com G-Cube É um aplicativo chamado Kawai Segundo o link da descrição Não pula essa parte do vídeo Porque se você quer ganhar dinheiro de graça Só pra conseguir comprar G-Cube Eu vou te ensinar agora O segundo link é esse Você clica nesse link Faz o download Instala o aplicativo Feito isso Você cria a sua conta Cria a sua conta, cara Você literalmente começa a ganhar dinheiro Porque você usou o meu código de convite Pra você ver vídeo todo dia no Kawai Também durante 4 minutos Pra ganhar mais e mais dinheiro Se você não tá entendendo nada Eu vou explicar agora Primeiro passo aqui, galera É você pegar o seu celular na sua mão Feito isso Você vem aqui na descrição do vídeo Clica nesse link aqui Ele vai te levar pra essa página, tá Você vai clicar aqui nesse botão vermelho gigante Depois disso De clicar no botão Ele vai te levar pra essa página Você vai baixar o aplicativo Instalar o aplicativo E criar a sua conta no aplicativo Feito isso Pronto Só correr pro abraço Começar a ganhar dinheiro com o Kawai Caramba, é muito Bom, fechou, pessoal Falta um do vermelho Um Caraca, moleque O que a gente pode fazer? Procurar ele, né? Dá aquela procuradinha Bonitinha Topzinha Mano, não sei se eu comentei com vocês Isso aqui é meu microfone novo, tá? Então, eu não sei como que tá o áudio pra vocês Se tá uma qualidade boa Se tá uma qualidade ruim Drop aí pra mim, mano E aí? Olha o spider, mano Spider The spider Tá A gente tá maluco Por que que tá todo mundo, tipo, me seguindo? Sei lá Será que ele sabe onde eu sei Que não tá o cara? Sei não, galera Tô que tá no amarelo Acho que o senhor A gente falou assim Mano, vamos seguir o senhor Pedro Que ele é a cauda A gente tá todo mundo Mas eu não sou, galera E eu não sou Agora achei Agora só a cauda de tudo Tá, deixa eu vir aqui Show de bola Yo, bro Yo, my brother Não Você não me tampou Sai, cara Peraí Boa Uhul Eu tenho muito de diamante Boa Falou, amigão GG Ué, galera Duas camas Seis kills Vamos outra partida aí E é nó GG Começou a segunda partida aqui Ah, mano Eu queria que eu não tivesse azul Que droga Mas tudo bem, então Tá, deixa eu vir pra cá Ok, ok, ok Protegi, mano A meta é acabar com todas as obsidianas aqui O mais rápido possível, galera Então Por isso que eu aqui Pô, a obsidian Toda partida Também, tipo, literalmente Eu faço, às vezes, ponte com obsidian Tô nem aí, mano Tô nem aí, tô nem aí Bom, bora que bora O cara do meu time Tentando quebrar meu obsidian, mano É um louco da cabeça, né Bom, é o seguinte Tá certo Não vai Aí eu venho aqui Não, 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 não Não me derruba, por favor, cara Deu mó trampo Aparece a mim aqui Eu sei até obsidian, velho Não faz isso comigo Pera aí Pô, cara Morre Vem cá Morre também Boa Falou pra esse cara também aqui Pô, ninguém pra ter machado Sério mesmo que eu vou ter que, tipo Quebrar com machadinho aqui, cara E aí, galerinha Facilita a minha vida aí Pelo amor de Deus Bora, vamos lá Matei um Cadê o próximo aqui, ó Ó, 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 ó Falou também pra você Tipo assim, ó Não queria que isso estivesse acontecendo Mas é vida, né Acontece, tamo junto Boa, beleza Eu dou um olé neles aqui Compro isso aqui Show de bola Vem aqui Faço isso aqui E aí Falou, mano Bora, vamos que vamos, galera A gente joga muito esse jogo, cara A gente joga brincando Tipo, não tem erro, moleque Não tem erro Tá, belezinha então Já levei aqui o green praticamente inteiro Tipo, faltou aquele cara lá E toma aqui, ó Tudo azul, moleque Tudo azul Carro faz azul Cara cantando, tá ligado Bom, ok O cara do green aqui Tentando, tipo, ameaçar o cara do meu time Tá loucão, mano Boa Ah, você jura Quem é cagado é cagado, né Tá Fazer o seguinte, então Boa Ok Beleza Nossa, comprei muito bem Parapente Dura que eu comprei aqui dois Eu já tinha parapente É, burrice Tá, beleza Calma Não foi disso Oh Filha da mãe Fez eu perder meus parapentes Os únicos que eu tinha Ah, mano Cara chato, velho Tá, tudo bem então Vamos que vamos Nossa, estraga prazeres Tá, tem esse maluco aqui, ó Vem aqui Boa Aqui Aqui Falou Não adianta correr não Não adianta correr não Não adianta correr não Que a parada não vai adiantar nada Tá, vou naquele azul agora Porque ele me irritou, cara Me acabou com a minha sanidade mental agora Esse cara do azul Tipo, muito Pera aí Pô, não tem um bloco Opa Ô, o cara do meu time Jura que ele tá me trolando Pera aí Calma aí Tá Boa E aí, galera Ah Valeu Foi esperto Boa E aí, mano Quem foi que pegou meus parapentes, hein Posso saber? Hum Tem aqui Boa 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 Valeu, mano Eu achei que esse cara do meu time Tava tentando me atrapalhar Mas tudo bem Tá, tive que ir agora aqui Comprar meu fulgo de vez Ah, eu posso comprar parapente sim Achei que tinha comprado já tudo na cagada, tá ligado? Tipo Mas tudo bem Deu tudo certo Bora, vamos que vamos Bora Let's go Let's go Let's go A gente vem aqui Show Ah O que que eu vou fazer, cara? Eu vou comprar aqui sapatos ninja Não dá Acabou Sem dinheiro Vamos aqui então pro Yellow E galera, como eu falei Vocês Dengasguei aqui Não sei o que eu falei, cara Basicamente o microfone aqui Meu é novo Né, então Não sei como tá configurado pra vocês Se tá top Se não tá Fica também Usando minhas táticas Do diamantezinho Calma aí A gente vem aqui Boa Calma Boa E aí era, mano Não tem diamante que me explode agora, hein Falou, 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 falou Beleza Bora Nossa Mano Ferrando o clique aqui de clicar E tipo Não clica Tá ligado? É muito brisa isso Ok Então quero aqui Aham Peguei no pulo Invisível Sem vergonha Tá Falta levar então Um Yellow E a Unha pra nós Cara, que legal, né A gente vai ganhar essa partida aqui muito de boa Porque a gente é bom A gente joga bem E é isso que importa E eu tô com 17 kills Caraca, velho Que upa caramba Tá Falta um Yellow, né Cadê, cadê, cadê Vai, oi Cadê você, my friend Isso aqui tá na média quebrando lá É, ele tá Como é que você envergonha Boa E aí, amigão Toma aí, amigão Uh, errei Caraca Que cara alagado Olha isso What Mano, como assim, velho Nossa, teleportadaço Olha isso Mais alagado que o Batman Falou, mano Não dá, hein Não dá, galera Ganhamos a partida aqui Dos aqui os três caminhos quebrados Jogamos só com item azul Foi top demais Vamos lá, nossa Depois nós vamos ver 3 3 5 5 14 23 18 18